A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semi-olímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar, nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar, nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Existia um exército chamado Filisteus, e quem é um gigante querendo brincar com Deus, e apenas um menino foi em nome do Senhor. Se lutar com o gigante, e somente com a pedrinha, o gigante me matou. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar, nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar, nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Somente que é vencedor por aquele que me amou primeiro, nós somos, né? Que benção de Deus, né? Glória a Deus. Tivemos uma semana muito abençoada com a igreja maravilhosa, cultos maravilhosos, tudo na direção do Espírito Santo de Deus. E nós vamos falar hoje sobre temor, sobre o temor de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito pura, muito sincera, e diz que ter temor a Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude mais do que sábia. A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem, mas Deus castiga o pecado. Quem teme a Deus evita o castigo, mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta para Ele. Por isso Ele merece ainda mais respeito pelo seu amor, pela sua santidade, pela sua bondade. Aleluia! Veja o que está escrito no livro de Salmos, Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade! Todos que cumprem os seus preceitos, relevam bom senso. Revela o bom senso. Revela o bom senso. Aleluia! E Ele será louvado para sempre. É verdade! E outras palavras, será considerado para sempre. Veja Provérbios 15 e 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. É verdade! Aleluia! Tem muitas pessoas que possuem muitas coisas e não podem nem desfrutar. Porque não podem estar em lugar público, não podem andar, porque tem inimigos por todo canto, não tem felicidade, não tem alegria. Essa é a grande verdade! Aleluia! Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo o que está à conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essencial para o homem é obedecer aos mandamentos de Deus e ter paz na sua vida. Aleluia! É verdade! É precioso. É precioso todos os dias ter essa comunhão com Cristo. Veja o que diz Jeremias, capítulo 10, versículo 7. Quem não te temerá, ó rei das nações, esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ninguém comparável a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quem não vai temer a Deus? Essa palavra está dizendo assim, qual é o rei, qual é a rainha que não te teme? Aleluia! E realmente teve muitos reis e rainhas que não temeram, né? Saddam Hussein não temia a Deus. Olha como ele morreu. Enforcado no seu próprio país. Muammar Gaddafi não temia a Deus. Olha como ele morreu. Linchado pelo seu próprio povo, no meio do seu povo. Adolfo Hitler não temia a Deus. Olha como ele morreu, suicidou, tirou sua vida e a vida da sua esposa. Benito Mussolini não temia a Deus. Olha como é que ele morreu, foi enforcado pelo seu próprio povo. Aleluia! É verdade? Nero, imperador romano, não temia a Deus. Olha como ele morreu, praticou suicídio. E por aí vai. E quando você vê os reis de Israel que diz assim, e esse rei fez o que não era agradável a Deus, porque ele não temia a Deus. Mas como foi que morreram esses reis? É só olhar a história. Você não precisa ter nenhuma dúvida. Olha a história, que você vai ver a história de quem não temia a Deus, como foi que morreram. Por exemplo, o profeta Jeremias profetizou em seis reinados. Todos esses reis caíram porque Deus derrubou. E o último deles, o rei Zedequias, além de cair, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia e teve seus filhos mortos diante dos seus olhos. E depois seus olhos furados com ferro quente, ainda foi preso para a Babilônia e morreu nos calabuços babilônicos. Por quê? Porque não temia a Deus. Veja Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera a eles tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para ação. Você vê Deus dizendo assim, se eles tivessem temor a mim, iria bem. Tudo iria bem para eles e para os seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. É Deus falando, irmãos. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Aleluia. Pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Manifesto. Aleluia. Diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Aleluia. Reis, rainhas, todos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Aleluia. Deterenômio capítulo 8, versículo 6. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Você veja, meus irmãos, que quem obedece a Deus não paga um preço tão alto nessa vida. Mas quem não obedece? Quem não obedece paga um preço altíssimo. É ou não é? Preste atenção. Comece a observar as pessoas que não obedecem a Deus. As pessoas que vivem no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Olha o preço que esse povo paga. No mundo da prostituição, no mundo das enrolações, no mundo das falcatruas. Olha como é que vive esse povo. Além de levar uma vida inquieta, ainda passa pelo crivo da palavra de Deus que diz que o ímpio tem vida curta. Quer dizer, vivem pouco e vivem mal. Verdade. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7. Dizendo-lhes, considere atentamente aquilo que fazem. Pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que deram veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolerará nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. A palavra está dizendo que Deus é justo. Ele não quer injustiça, Ele não quer suborno, Ele não quer parcialidade. Ele é soberano e justo juiz. Então não há nada que você possa fazer para Deus mudar. Deus não muda, Deus é incorruptível. Por isso que quem anda com Deus tem vida abençoada. Eclesiastes 5, 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A palavra está dizendo assim, olha, em meio a tantos sonhos absurdos. O que é sonhos absurdos? Ganhar dinheiro fácil. Nós estamos vivendo uma época, amor, que muita gente está buscando fácil. É o joguinho de celular. Facilidade, né? É eles oferecendo 20, 30, 40, 50 reais para você jogar, se viciar e gastar tudo que tem. Olha o que é que acontece. Por não ter temor de Deus, você vê muitas famílias endividadas, cobradores na porta, agiotas na porta, devendo o que tem, o que não tem, por causa de joguinho. Por quê? Porque não teme a Deus. Quem teme a Deus não entra em jogo de azar. Quem teme a Deus não cai nas ciladas do diabo, fazendo coisas inúteis. Olha o que é que está dizendo, preste atenção, Eclesiastes 5, 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Que sonhos absurdos é esse? Tem gente que está jogando, achando que vai ficar rico. E conversas inúteis. Toma o dinheiro para você jogar, vai lá, você vai ganhar. As pessoas estão vivendo essas ilusões que o diabo lhe oferece, sem ter temor de Deus e pagando um alto preço por isso. Nós precisamos abrir os olhos. Nós estamos numa época de muitos enganos. Esse bichinho aqui, olha o celular, trouxe o inferno para dentro de casa. Isso aqui é ferramenta de Deus para quem que é Deus. É o mundo. Aqui está o mundo. Você tem Deus, mas você também tem o diabo aqui. Você tem o poder de escolher se você quer andar no caminho do Senhor ou quer andar fora da presença dEle. Veja Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, Reparou em meus servos, Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você vê que Jó chamou a atenção de Deus. Que Deus disse, você viu ele? Ele é irrepreensível. Ele evita o mal porque teme a mim. Aleluia. E as pessoas que evitam o mal por temer a Deus estão livres de tanta coisa. Olha o que Jesus falou em Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo assim, cuidado com aqueles que te ilude, leva você para a carnalidade e mata a sua alma. Por quê? Porque tirou você da presença de Deus. Tem que ter cuidado porque nós recebemos um presente maravilhoso que foi Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e nós temos que ter cuidado e preservar isso. Porque o reino de Deus está aí para nós. Deus está nos oferecendo a nova Jerusalém, uma morada eterna onde não vai haver prantos, não vai haver lágrimas, onde não vai haver doença, onde não vai haver morte. Mas os que não atentarem para ter temor de Deus, não desfrutarão disto. Veja Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumido. Nosso Deus é fogo consumido. Aleluia. Portanto, você está recebendo o reino de Deus, porque Jesus veio para implantar o reino de Deus. Não despreze. Não troque o que Deus tem por você, para você, para a sua família, pelas ilusões da vida. Uma mulher perguntou para mim, pastor, joga esse joguinho de celular, é pecado? Eu disse, é. É pecado. Porque o diabo desperta no coração dos que entram por ele a ganância. O dinheiro fácil. E Deus não dá dinheiro fácil a ninguém, não. Deus diz, consola o teu rosto, ganharás o pão de cada dia. A pessoa vai na ganância, e entra num jogo de azar e fica pobre. Tem pessoas que estão endividadas. Tem mães de família, mães, mulheres, sem falar nos homens, mulheres, que estão tirando o pão da boca dos filhos, amor, para jogar essa porqueira. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Veja 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifica-nos de tudo o que o contamina, o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí, a palavra. Aleluia. Amados, visto que nós temos promessas, quais são as promessas? De salvação, de vida plena, de vida eterna, ao lado de Jesus, da Nova Jerusalém. Purifique-nos. Purificar o quê? Deixar o que é ruim, contamina para viver o que é santo. Purifique-nos de tudo o que contamina o corpo. O que é que contamina o corpo? É bebida, é droga, é sexo ilícito. É aquilo que entra pela sua boca. É a pessoa que fuma drogas, a pessoa que contamina o corpo. E o espírito, o que contamina o espírito? A mentira, o pecado, a lacívia, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hoje, a gente não tem mais como dizer que não sabia. É verdade. Não tem mais. Como é que você escuta uma pregação dessa na oração da manhã, você vai dizer para Deus, não, Senhor, eu não sabia. Não adianta. Ele não vai acreditar que você não sabia. Por quê? Porque você ouviu. Lembra da parábola de Jesus Cristo? Falando para o rico que desprezou ajudar Lázaro? Que Lázaro foi para o seio de Abraão, foi salvo, e o rico foi para o inferno? Quando o rico estava no inferno, viu Lázaro lá no seio de Abraão, ele disse, Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água, e botar aqui na minha língua, que eu estou morrendo de sede. Ele estava no fogo do inferno. E Abraão disse, Não, nem nós podemos ir aí, nem vocês aqui entre nós, existe um grande abismo. E o rico disse, Então manda avisar meus parentes lá na terra, para que eles não venham para cá, para onde eu estou. Qual foi a resposta de Abraão? Lá na terra, ele tem os profetas que estão pregando, ensinando a palavra, eles que escutem. Olha nós aqui pregando. Olha quantas milhares de pessoas pregando a verdade, para abrir os olhos do povo. Exatamente para que não vá para o inferno. Verdade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes nas promessas dele. Igreja, ore comigo e com a pastora Jossanete, orando e dizendo, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos clamar pelas famílias, Pai. Pelas famílias de todas as pessoas que estão aqui conosco, orando. Porque, Deus, nós sabemos que existem muitas pessoas que estão aqui orando comigo e com a pastora Jossanete, Deus, pensando assim, Deus e a minha família. Deus e meus filhos, mulheres dizendo e meu esposo, esposos dizendo e minha esposa, filhos dizendo e meus pais. Ah, Deus, 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 Deus. Todos nós estamos debaixo de uma palavra. É, Pai Senhor. Da Tua palavra que disse, Deus. Crê no Teu poder, Senhor. Crê no Senhor Jesus. Salva a Teu. E será salvo Ti, Tua casa. Aleluia. Oh, Deus, consola o coração. dos que estão vivendo, Deus, esses dias. Esses dias maus. Esses dias, Deus, de enchentes, de terremotos, de tsunamis, de guerras, de pestes, de pandemias. Onde o Senhor Jesus Cristo disse que seria o princípio das dores e nós já estamos vendo tudo acontecendo o que Jesus disse que aconteceria no final dos tempos. Pai, consola o coração da mãe e do Pai. Sim, meu Deus, faz assim. Toca o coração dos filhos. Toca o coração daqueles que estão no mundo do pecado. Abre os olhos, tira as ilusões da vida, Deus. Porque, Pai, Tu sabes que hoje os que não têm temor a Ti estão vivendo como nos dias de Noé. Sim, meu Pai. Quando a arca era construída e eles zombavam como o zombo dos crentes e hoje das igrejas. Zombavam, Pai. É, e quando o dilúvio começou, só havia ranger de dentes, gritos pedindo salvação e já não era mais possível, Pai. Deus, fortalece a vida dos Teus homens, das mulheres que pregam a Sua Palavra, dos homens que pregam a Sua Palavra, de pessoas, Senhor, que estão ensinando o Teu Evangelho. fortalece, Deus, usa poderosamente o Teu povo que está reservado por Ti para fazer a Tua obra, para trazer salvação a toda a terra. Abençoa as igrejas, os pastores, os obreiros, abençoa Teus filhos e filhas que são ovelhinhas do Teu rebanho para que enfrente toda esta luta com coragem, com fé, com esperança e com a certeza, Deus, que a recompensa, o galardão, será muito grande, meu Pai. Sim, meu Pai, será muito grande. Abençoa, meu Deus, a todos no nome santo de Jesus Cristo, no poder santo do Teu Filho amado. Abençoa, Deus, nossas moderadoras, moderadores, abençoa nossas ovelhinhas de perto e à distância, abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes, Teus filhos e filhas que sustentam esta obra, pregando a Tua verdade para os quatro cantos da terra. São eles que nos sustentam para fazer esta obra e eu peço a Tua recompensa, o milagre da multiplicação. Atende as orações dos que têm votos e propósitos com esta obra. Abençoa a todos que nos ajudam a fazer a Tua vontade, a pregar a Tua verdade, a toda alma vivente em toda a terra. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque grande e maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu santo nome e nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. No nome de Jesus, abençoa todos, todos que nos ajudem que têm votos e propósitos, todos que desejam abençoar esta obra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. No nome de Jesus. Amém. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Ó, beijo, inscreva-se aqui no canal, não deixe de se inscrever não, inscreva-se e compartilhe esta mensagem, mande para pelo menos dez pessoas e arranje inscritos para o canal, ajude a fazer a obra de Deus. Fiquem na paz, Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na clínica de reabilitação Casa do Pai estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer.